O Brasil Vai Neymar, vamos jogar com raça Põe a bola na rede, vamos levantar a taça Vai Brasil, com a nossa seleção A hora é essa, hexa campeão Vai Neymar, vamos jogar com raça Põe a bola na rede, vamos levantar a taça Vai Brasil, com a nossa seleção A hora é essa, hexa campeão Brasil! Vai Brasil! E agora pra cantar comigo, chega junto Jaime Júnior, agora a bola é sua! O ano começou, a adrenalina mil Com futebol na veia, a torcida do Brasil 58 foi, campeã mundial 62 foi, vi uma aventura sem igual Na Copa de 70, tricampeão Na frente e quatro tetra, viva a nossa seleção 2002 aumenta, o Brasil é penta Agora com o exa, o Brasil arrebenta Vai Neymar, vamos jogar com raça Põe a bola na rede, vamos levantar a taça Vai Brasil, é nossa seleção A hora é essa, hexa campeão A hora é essa, hexa campeão Vai Neymar, vamos jogar com raça Guarda a bola na rede, vamos levantar a taça Vai Brasil, é nossa seleção A hora é essa, hexa campeão Eu sou um torcedor Vai Brasil, o jogo começou Só com sua torcida na espera de um gol Vai Brasil, agora é ganhar Agora com os irmãos no bolso e é só comemorar Vai Neymar, vamos jogar com raça Põe a bola na rede, vamos levantar a taça Vai Brasil, é nossa seleção A hora é essa, hexa campeão Vai Neymar, vamos jogar com raça Põe a bola na rede, vamos levantar a taça Vai Brasil, é nossa seleção A hora é essa, hexa campeão Valeu amigo Rafael Scan Valeu Jaime Júnior Esse ano a copa é nossa Vai Brasil